Golfinho bom de bola, olha aí Celso Rote, pode contratar pro ataque do Grêmio também, Celso, olha aí meu Olha o que o Golfinho fez, olha lá Putz, é mole mesmo Vem a nova dança, a dança da joelhada Olha lá Putz, onde o cara mandou meu Lembrando o Anderson Silva, o super campeão Olha esse moleque, olha lá Naquela manhã, o aposentado foi esmagado Ai, ai, ai Putz, olha aí meu Olha onde foi o moleque meu, olha Naquela manhã de sol, servindo o café, olha como é que é, servindo o café da manhã Com a filha no colo ainda Putz, mas olha meu, o que o moleque fez, olha lá Oh louco, mamma mia Olha, roubaram a bunda dessa mulher, olha lá Fala a verdade, coitadinha Fala a verdade Olha, coitado Olha o babaca da perna de pau Ah não, esse é o antenouro Esse é o antenouro Bêbado, demolidor Olha, bicho, o que faz o cara na disco, olha lá O que que é isso, mano? Esse é um bêbado que é coisa séria, meu, olha Agora sim, olha o babaca da perna de pau O que que ele vai fazer, olha lá Putz, caiu um pouco nele, meu Putz, ele ficou aí, bado um coqueiro, meu Olha, ó, tomou todas Olha esse cachorro, bebou, ó Cachorro tomou todas Cachorro, olha Olha ali, vai o cachorro inteligente, olha lá Olha ele Ai, ai, a manguaça, olha lá Baixa o som de novo aqui Ó, os irmãos quebra galho A sonorização de novo, olha aí Irmãos quebra galho No meio passado já me reclamou, consertaram Hoje eu vou tudo, olha aí É o Sorrel que tá assim Sorrel e sua vítima Eduardo Taca sentada no sorrel Olha o canarinho, bicho Olha o canarinho, olha lá Olha o canarinho, bebou, bicho Mergulhando na cerveja, meu Olha lá Ih, meu, olha lá Olha o coitado, olha lá Coitado do gato, bicho Coitado que vai acontecer O gato, olha o gato, bicho Mas olha, meu Coitadinha do gato Vai, Jaburu Assopra, Jaburu, vai A tia do Samuca Ó, Samuca, você mandou sua tia aqui, ó Se tocar Fala a verdade Olha agora Adivinha o que vai acontecer Vai lá Vai lá Isso aí, ó Isso aí é casal Olha, isso aí, ó Começa com essas pés Começa assim, ó E você termina mal Vocês já viram uma empadinha capotando? Vocês ouviram uma empadinha capotando? Pois olha, bicho Mas é uma... Então olha onde vai, olha lá Coisa, né? Ô, seu João Seu João Seu João Mostra a sua força, seu João Tá meio mesmo Putz, a vida onde ele foi, bicho Olha lá E agora vem aí o show da martelada Ai, ai, ai Não é possível Isso não pode dar certo Putz, a vida, bicho A cabeça do careca E o careca não morreu, meu Olha lá Ficou com dó dele ou não? Cada uma, meu Ô, louco Olha o filho generoso, ó lá Coisinha, ó lá Olha aí Nossa senhora Um pai desse vai passar o Natal no varal Apanando Olha que bonito O gesto de afeto com o irmão Olha lá Olha o tamanho desse moleque forte, bicho Olha lá Coisa linda Olha lá Atenção, mulheres Como preparar um ovo Usando micro-ondas Oh, uau Você pode ver o seu nerdy crack Putz, o que o cara fez, bicho Olha aí, Ana Maria Braga Putz, vai incendiar a casa, meu Olha aí Vai Olha, meu Marcela Cenoura Olha a Marcela Ai, Marcela Não vai dançar mais, hein, Marcela Você já dançou Volta pro quarto, Marcela É Diz pro namorado que aconteceu um acidente Alô, Getúlio Acende, Getúlio Aí, Getúlio Bonito, Getúlio O que mais você sabe fazer, Getúlio? Além disso Joga o anzol, Mar... Bonitinha Joga o anzol Olha o pai, bicho Largou uma filha Vai pegar outra, ó lá Tô se ela parou pelo cangote Olha lá Olha que coisa É mole, bicho Duas meninas dessas Ele não precisa nem inimigo Esse cara Cachorrinho, Marreto Olha o cachorro do Romário, bicho Olha lá Olha o cachorro, bicho Olha o cachorro, bicho Derrubou a mortadela Para aí, vai pra volta Essa do cachorro não merece Vai na verdade Podia ser o grandão Eu ia falar Dá pra ver o Faustão Passou o cachorro Caçulinha, bicho Olha que sacanagem A mulher, pô 300 quilos saindo de bicicleta O médico falou Vai fazer exercício Aí a velha fez O primeiro dia Ela atropela o cachorro Olha lá Solta aí Olha lá Putz, olha lá Caiu ela e a criança, bicho Olha Sorte que ela não caiu em cima da criança Surfista entrando na TV Olha lá Bonito Olha lá Nossa senhora Ô tia Pega essa, tia Olha o cachorro Detesta, tia Tia, omelete Aê tia A outra, olha lá Acidente no quintal Mas olha Coisa Olha aqui Olha lá Meteu o chifre em cima Olha como é que saiu Preso pelo rabo E aí, meu Sabe tudo de bicicleta Mostra pras meninas aqui Então, quem é você Isso Aê Aê que bonito Olha lá Isso é quem caiu de boca Isso mesmo Olha lá Depois falava Foi, deu azar Deu azar Não, você deu Sorte de não morrer Quer chantilly Chantilly Toma Aí você quer tomar no olho Aí, ó Tá vendo Gatinha Vai fazer uma chapinha Agora no nariz também Olha aqui que é o homem equilibrado Olha lá Cheirando mal com esse peixe Mas olha aí, ó Isso, olha lá Isso Ele vai pro pé Ele vai passar em todos os barcos E os peixes também Olha lá Vai no outro Ele não solta o peixe não Isso mesmo Você vai gostar Olha aí Olha que cena Mas ô louco, bicho Olha onde o cara foi, bicho Nossa, meu Olha aí a bicicleta Pode ir Ele é manso Ô louco, meu Olha o cachorro estressado, meu Senta porpeta Sexta Olha o tamanho da criança, meu Sexta de seis pontos Na canela Olha, bicho Olha, parece um siri Lá na praia Olha lá Coisa bonita, hein, meu Oscar Schmidt que mandou Olha aí Quem é bom mergulha diz costas Olha aí Olha, meu O pai do Tarzan, meu Olha onde o cara foi Tom Maria Agora você vai ver o caranguejo assassino Olha o caranguejo assassino Olha o caranguejo assassino A hora que viu a minhoca Vai com tudo, Juninho Brasil torce pra você Se arrebentar Olha que sacanagem Você já ouviu essa frase Isso aí não dói nada É, meu Olha lá Isso Agora conta Vê se sobraram as duas E embrulha Você tá vendo aí As vídeo cacetadas O oferecimento da Claro A operadora que o Brasil escolheu